Boa tarde, boa tarde, agora sim, boa tarde, me chamo André Ricardo, sou professor de Filosofia do Campos Petrolina, coordeno o projeto de extensão que vigiu durante o edital 43 barra 2020, intitulado IFCast Sertal PE, produção e difusão de conteúdos pelo formato de mídia podcast. Estamos aqui presentes eu e o aluno bolsista Elias Glaucio de Souza Ferreira. Boa tarde. Elias, você quer salvo? Bem, além disso, o projeto também contou com a colaboração de dois alunos, o João Davi, aluno do ensino médio integrado em informática, e o Edvig Nunes, ex-aluno do nosso campus, do curso de licenciatura em biologia, não invasco. Esse projeto, enquanto projeto de extensão, o projeto contribui conosco, constrói, na verdade, até hoje, conosco, o podcast IFC TAM PE. Bem, vamos passar agora à apresentação do slide. Estamos aqui com um probleminha no office, eu preciso abri-lo nesse formato. Então, vamos lá. Uma pequena introdução. Em nosso projeto de extensão, desenvolvido através do edital número 43, já citado, cuja vigência se deu no período de 1º de abril, do corrente ano, até 31 de 8, utilizamos a mídia eletrônica de formato podcast para produzir conteúdos informativos e formativos de relevância temática para o público jovem e para a comunidade geral. Desta forma, com a participação de alunos dos cursos do ensino médio integrado e um ex-aluno da instituição, como já citamos, discutimos pautas pertinentes ao conhecimento científico, às artes, saber filosófico e temáticas de interesse do mundo jovem, tendo como principal objetivo a construção de um meio de comunicação alternativo ao padrão midiático hegemônico e que, assim, possa dar voz ao público-alvo. Nos nossos objetivos, nós vamos poder discutir um pouco mais sobre o nosso escopo, nosso objetivo, nosso público também. Então, vamos passar para o nosso objetivo geral. O projeto tem por principal objetivo o incentivo à difusão de saberes produzidos pelos próprios discentes, subsidiados e orientados pela instituição através da coordenação do projeto. Através das plataformas utilizadas, temos por objetivo discutir temáticas atuais no campo do comportamento, do conhecimento científico, da cultura, da tecnologia e das relações interpessoais. A produção de saberes e difusão de conhecimentos pautaram a nossa iniciativa, através da perspectiva extensionista de desenvolvimento de atividades de base científica atadas ao elo com a comunidade externa, exatamente na forma da oferta de um produto ou serviço para a sociedade. Aqui, a comunicação se colocou como um mecanismo de mediação entre os conteúdos produzidos, de natureza crítica, veiculados pelo formato de tipo domínio livre. Nós utilizamos várias plataformas que podem servir de acesso ao programa, que se caracterizam exatamente pelo uso de programas de computador e instrumentos eletrônicos de fácil e livre acesso. E aqui nós nos referimos exatamente à produção, à etapa de gravação e produção dos episódios. Com a iniciativa, pudemos criar uma nova experiência para o uso do podcast. E, além disso, inovar no plano acadêmico e institucional, com a produção de uma nova ferramenta de conhecimento. E uma nova prática no campo da aprendizagem, exatamente o que se deu pela atuação orientada dos discentes na produção de conteúdo midiático. Mais à frente, nós vamos podermos compreender como se deu objetivamente a produção, a gravação dos nossos episódios. Metodologia. Vamos falar sobre a metodologia aplicada ao nosso projeto. Vamos lá. A produção de conteúdo já referida consistiu exatamente no estudo e na discussão prévia dos temas, temas propostos em reuniões entre a equipe, no fechamento de uma pauta e na gravação da mídia para a sua posterior difusão. Essa gravação, já antecipando, sempre se deu com a participação de um convidado. Nossa intervenção extensionista se deu exatamente pela produção, ou melhor, pela difusão midiática dos nossos programas para o público ouvinte. Pelas estatísticas da plataforma Spotify, nossos episódios tiveram audiências nacional e de outros países. Planejamos produzir programas de tipo podcast com duração e periodicidade flexíveis. Os programas foram difundidos pela web através de plataformas disponíveis de uso livre e gratuito. Sempre o Spotify é uma das plataformas utilizadas, mas não apenas o Spotify. Mais à frente nós podemos falar um pouco mais sobre essa questão da difusão. Por fim, nosso projeto foi acompanhado e avaliado durante toda a sua execução, com o desenvolvimento de relatórios periódicos e reuniões entre a equipe. Após analisados os conteúdos produzidos, os resultados obtidos por nossa atividade de caráter prático e experimental foram coletados e reproduzidos em relatórios, considerando os programas, seus temas, abordagens, a propagação e a difusão quantitativas nos meios de comunicação utilizados. Por fim, resultados. Durante a vigência do projeto PBEX, produzimos um número de quatro programas. Lembrando que de forma voluntária, e também em algum momento, enquanto projeto de pesquisa, ao todo nós temos um conjunto de nove programas, talvez oito já editados e disponíveis, e um programa já em vias de gravação. Esses programas se deram com periodicidade regular, tendo como objetivo criar um público cativo dentro do público-alvo. Então, criamos, ao longo do tempo, da difusão dos episódios, o podcast tem essa característica, ele vai criando um público cativo, pessoas que salvam o podcast, acompanham regularmente. Desta forma, produzimos conteúdos que puderam ser acompanhados progressivamente na duração do projeto. Também esperamos, com o projeto, ter contribuído na formação dos alunos envolvidos no projeto, pelas dimensões teórica e prática por ele abarcadas. Planejamos produzir programas periódicos com duração inicial de 30 a 60 minutos. Conseguimos alcançar estas metas, aperfeiçoando a proposta durante as experiências das primeiras produções. Nesta etapa, discutimos temas em torno de temáticas relacionadas à história, ao comportamento, às ciências e educação. Bem, agora nós indiscriminamos cada um desses quatro episódios que foram gravados e produzidos durante a vigência do edital 43, na hora de 2020. Para isso, eu convido Elias a fazer uma fala, a apresentar e também comentar um pouco sobre cada um dos episódios. Tudo bem, Elias? Tudo ótimo. Boa tarde. Entre os quatro programas feitos, temos o Histórias e Edicações, o último gravado, que foi um episódio que foi gravado no mês de agosto e lançado em 8 de setembro, com duração de 54 minutos. A nossa equipe, caso eu e o Ludwig, entrevistamos os alunos do Grãos Petrolina, dos anos finais do curso de edificações, foram discutir os temas sobre a história, as vivências e as experiências no curso. O segundo programa, o programa anterior a esse foi o de astrofísica e a situação na pesquisa no Brasil, com o professor Fabiano Francisco. Esse episódio foi gravado em julho e lançado somente em agosto, com duração de 49 minutos. A gente bateu um papo com ele sobre, tanto sobre ciência, tanto sobre astrofísica, e o professor também é doutor em física e está falando em especialização, no caso, um pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também temos um episódio sobre a História de Petrolina, que foi gravado em meias de maio, com duração de 57 minutos. E a gente falou com a professora da própria instituição, Edivania Granja. No episódio, nós, os participantes, discutimos um pouco sobre as memórias e os fatos históricos ligados à formação e à vida social e política da cidade. E o primeiro programa do projeto foi o Histórias de Laboratório, que foi gravado em abril, lançado em 16 de maio, com duração de 33 minutos. E a gente conversou com alguns ex-alunos, amigos nossos, sobre as vivências no laboratório, como era desenvolver pesquisa e estagiar no Ivo Sertão. Certo, obrigado. Valeu, Elias. Bem, estamos nesse momento, no final de setembro, dando início à gravação de outro programa que não pôs ser gravado nesses últimos dias, com um professor da UFPE, que é um programa que versa, vai discutir questões relacionadas à filosofia. Então, esse programa, ele resta como atividade em curso e concluído, tanto episódios concluídos, nós temos esses quatro e podemos apresentá-los. depois da exposição dos resultados, resultados práticos, o que nós podemos considerar nesse momento? O formato de mídia podcast já é um dos principais meios de difusão de conteúdos. encontramos um número incalculável de programas difundidos em várias plataformas em todos os continentes. De fato, o podcast se tornou uma mídia bastante popular e difundida pelo mundo inteiro. No Brasil, o podcast tem crescido a cada dia como um canal de comunicação, já comparado em algumas pesquisas ao uso popular do rádio no século passado. Com a nossa iniciativa, portanto, buscamos encontrar um lugar em meio a este fenômeno midiático e nos utilizarmos deste canal para discutir conteúdos relevantes e com rigor científico, crítico e cultural. Aqui nós trouxemos alguns layouts. O layout do programa nas plataformas Spotify, por exemplo, uma arte feita para o episódio 7, histórias de edificações, outra arte feita para o episódio História de Petrolina com o professor de Vânia Granja. Disponibilizamos também no slide algumas referências, dentre tantas referências bibliográficas que nos subsidiaram. E deixamos também aqui o nosso agradecimento e também o link de acesso ao Spotify. bem, nós temos, como eu falei já há algum tempo, nós nos utilizamos de várias plataformas, não só o Spotify. Então, através do Google é possível acessar o programa Eficast Sertão o PE, através de outras plataformas também disponibilizadas por vários provedores, enfim. Bem, nós agradecemos a audiência, chamamos todos, convidamos todos a conhecerem o nosso projeto, acessarem o nosso podcast e conhecerem os conteúdos que foram produzidos pelos alunos e pelos convidados nos últimos meses. Então, ficamos por aqui. Eu, em nome da equipe aqui representada por Elias, agradecemos a atenção de todos. Elias, vocês se despedem do pessoal? Eu queria agradecer tanto ao todo mundo que ouviu o nosso trabalho, que deu a oportunidade de falar. E só tenho a agradecer basicamente ao IFE e a todos os nossos ouvintes. Então, encerramos aqui nossa apresentação. Mais uma vez, muito obrigado. Boa atividade.